Let's go! Hoje vocês vão aprender a fazer um programa sério Gostaram do começo? Tem que ser uma abertura bombástica, né? Senão o cara não presta atenção na aula Tá escrito errado ali Ainda não estamos em junho Ah não, já estamos em junho Então tá escrito certo, já estamos em junho É... Até agora Pra quem não sabe mexer com exceção O programa funciona como uma saracutiara, né? Dá um erro, um paraturno, aquela confusão E, na verdade, na verdade Hoje a gente vai aprender como lidar com isso Aqui é só um lembrete que tem uma aula em vídeo também Que tá legal pra isso Então A área onde a gente lida Com eventos inesperados Certo? É a área chamada de exceções Né? E todas as linguagens orientadas a objetos Modernas Têm esse controle E ele é orientado a objetos E é isso que é lindo nesse negócio aí Então exceções São Essa área onde você lida com os erros E eventos inesperados Certo? Excepcionais Por que isso é importante? E por que vocês vão ter que colocar isso no trabalho de vocês? Ah, essa é a mensagem final Tem um livro muito interessante Chamado Component Software Do Zay Persky Que ele fala o seguinte Um sistema de componentes Que é o que vocês estão fazendo É tão robusto Quanto o seu componente menos robusto É bonito isso Vocês entenderam? Quer dizer Se você tem um cara que quebra O sistema quebra Tá? Então você tem que ter um sistema Que consiga controlar E conter Eventos excepcionais e erros Certo? E o Java Trata isso Mas as outras linguagens De orientados a objetos Em geral Seguem a mesma linha Eles transformam Os seus Possíveis Eventos excepcionais Ou erros Em uma classe Em uma hierarquia de classes Que são herdeiras De throwable Então throwable Envolve Qualquer coisa Que não estava sendo esperada E que pode parar o programa Interromper a execução O fluxo de execução do programa Avisando Olha Deu errado Certo? O throwable Ele é dividido em dois grandes Duas grandes reinos Certo? Duas grandes famílias É... Feudais Os erros E as exceções Tá? A gente coloca na categoria erro Geralmente Alguma coisa Que assim Eventos inesperados Não necessariamente São um erro Tá? Aconteceu uma coisa Que eu não esperava Mas pode não ter sido um erro Tudo bem? Então A gente vai colocar Na categoria erro O que de fato For um erro Tá certo? E na categoria Exception Os demais Tá? Ah não Peraí Eu falei bobagem Eu tenho que corrigir Voltando Um erro Que é esse cara Aqui da esquerda Eu acho que são erros Que podem acontecer Mas que eu não consigo Capturar pra resolver Eu tenho que ver isso O exception É a classe que eu quero São erros Certo? Ou coisas que eu consigo Capturar E tratar Então na verdade Na verdade A classe que interessa A gente É É a classe exception E tudo que a gente vai fazer Vai ser Deiro de exception Eu acredito que tem alguns erros De execução Que vão estar aí No exception Tá certo? Então Vamos lá A gente vai aprender A detectar erros E capturar esses Eventos excepcionais Usando esse bloquinho aí Trycat Esse bloquinho agora Vai nos acompanhar Daqui pra frente E eu tô esperando Que todos vocês Eu tô vendo que o negócio Ficou meio Deslocado Aqui, né? Porque ele tá Mais pra esquerda Você vai apertar Esse botão O que que acontece? Ele vem pra direita Não, né? Por que que o botão Apontando pra direita Faria ele Para a gente, né? Não faz Menos um Não faz nada Pra você Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Você quer tentar aí? Eu não tô vendo nada aqui Que... A gente pode diminuir o zoom Talvez o alto Talvez o alto Será que o alto Tenta ver aí Ele tá cortando aqui Ele tá cortando aqui Vai ser um try Instruções Aí a gente tem o que a gente chama de classe da exceção Que vai pra aquela hierarquia de classe que eu mostrei pra vocês E a variável Tá certo? Essa variável Como a gente vai ver Vai ser uma variável que recebe a exceção E nesse bloco de enquete vai ter o que a gente chama de instruções de tratamento Tá certo? Bom É... E eu vou mostrar pra vocês também Por enquanto eu tô mostrando só a teoria Mas na prática Deixa pra lá Eu já tô vendo que esse negócio não vai enrolar Não foi feito pra... Não foi feito pra ser resolvido Bom É... Mas tá dando pra vocês verem aí, né? O cara... O cara... Usa o bloco O olho de ônibus Deixa ver o que tem uma chave Acho que dá pra ver, né? Então A gente tem... A gente pode concatenar vários blocos de cache E esses vários blocos de cache Podem capturar várias classes diferentes De erros Ou Eu tô falando erros aqui Mas na verdade são eventos inesperados Que a gente chama de acépticos Tá certo? E tem uma outra clóssula chamada finally Tá certo? É... Que vão ser um conjunto de instruções Que sempre vão ser executadas Mesmo que dê erro Certo? Depois da exceção Porque eu vou mostrar pra vocês Que... É... Quando você faz um cache Você pode interromper o fluxo de execução do programa Por alguma razão Né? E aí o que tem dali pra baixo Não vai ser executado Tá certo? Então você pode Escrever nesse finally Coisas que você quer garantir Que vão ser executadas Mesmo que você faça essa introdução Tá? Bom... Agora a gente vai começar a brincar um pouquinho Disso aí Pra brincar É... Se alguém quiser ir acompanhando Tem o Java to Learn Lá que você pode abrir com o Eclipse Tá certo? Eu imagino que nessas máquinas de vocês Não sei se vocês já estão com elas aí na mão Né? Quem já tiver com ele na mão É... Aqui no Source Português Java Aí tem exceção A gente vai falar primeiro do básico Tá? A gente vai ver o básico agora Então o que que eu tenho no básico? No básico eu tenho uma série de exemplos Que a gente vai explorar E a gente vai usar eles Pra ir entendendo bem Como a exceção funciona Tá? A gente vai começar por esse Divisão por zero aqui Tá? Esse é um cara Que não tá usando o Eceptium Ou não tá usando o Tri-Cat Não tá usando o Tri-Cat Tá certo? E a gente vai ver como o Java se comporta Quando não se usa o Tri-Cat O que que esse programa faz? Você tem que entender ele bem Porque a gente vai explorar vários problemas dele Ele pede dois números pelo teclado Esse NextLine Ele me permite fazer a leitura do teclado Vocês já viram isso Porque a gente já usou isso em trabalho Só que ele entra no Spring Então vou pegar os números que o cara citou Converter para inteiro Dividir para um pelo outro E mostrar o resultado da divisão Certo? O que que pode dar errado? Divisão por zero Boa! Pode dar errado Quem mais pode dar errado? Pode dar número quebrado? Pode dar número quebrado, ele não vai dar erro Já vai arredondar Não vai arredondar, vai truncar Ele não dá erro Mas se ele não fizer assim, ele poderia dar erro O que mais? Misturar dígitos Vou colocar um float com um dígitos que pode dar Não sei se isso vai dar problema Tá certo? Se você digitar o float aqui Se o cara se tiver referência Eu não sei A gente pode testar para ver Eu não vou digitar uma letra Ah, boa! Quem falou letra? Boa! Se você digitar uma letra aqui Aí ele realmente não vai conseguir Converter para inteiro Pode dar errado Então vocês estão vendo que tem várias coisas Que podem dar errado Tá certo? É por isso que tem uma coisa Que eu, o princípio que eu criei Quando você quer fazer um bom código Quando você quer construir um bom código Você gasta uma hora escrevendo E um dia inteiro para fazer funcionar Fala O cara pode digitar um número maior Que ele não consegue guardar? Pode ser Pode ser também Ou ele só não guardaria? Eu acho que vai dar erro, sim Quer dizer Agora eu estou na dúvida Porque tem linguagem Não como o Java se comporta Tem linguagem Que quando você passa No limite máximo Ela não dá erro Ela só guarda Um negócio estrobólico diferente Tá? Então O que vocês Não querem perder tempo Mas é o fundamental Para qualquer programador De boa qualidade É que depois de fazer o código Você tem que analisar Todas essas questões Você tem que tratar elas Não adianta esconder embaixo do tapete Tá certo? O código vai ficar ruim Tá? Então Vamos rodar a brinquedo aqui A gente vai rodar E ele vai falar Vamos ver uma execução Que funciona normalmente 4 e 2 Ele vai me dizer Que o resultado da divisão é 2 Ok Funcionou normalmente Agora vamos causar um erro Por exemplo 4 e 0 Aí O que vocês vão ver Que vai acontecer Explode na tela Você já deve ter visto isso Eu disse que você Se quiser Já deve ter tido erro Né? Explode na tela Um exception Tá certo? Aí ele mostra pra você A classe Aquele Aritmético Que é certo? É a classe da exceção Uma classe Associada a ela Lembra aquela hierarquia De classes que eu mostrei? Existe uma classe Associada a essa exceção Isso é lindo Não é? Fala a verdade Hoje você vai dormir Pensando assim Puxa Existe uma classe Associada a cada exceção Legal, né? Aqui ó O aritmético Deceptor Ele tá embaixo O que não tá Em o exceptor Que é dentro Da classe exception Então existe uma classe Associada a ela Então o Java Tá me avisando Aqui na tela O seguinte Você é uma alérgica Isso nunca Deve ter acontecido Ele só fez isso Porque ele não tinha Mais nada pra fazer Certo? Ele falou Cara Deu erro Tá? Ele mostra a classe E mostra o lado De uma mensagem Que é gerada Na verdade Depois eu vou mostrar Pra vocês Pelo próprio objeto Da classe O objeto da classe Gera essa mensagem E ele mostra pra você Aonde aconteceu Certo? Então você vai ver aqui Se você Deixa eu diminuir A fonte de letra Ah não Acho que eu posso Me deslocar pra direita Aqui Você vai ver Que ele tá dizendo Que aconteceu No main Tá vendo? Na linha 22 Aqui ó Tá? Tudo bem Então a gente Deu todo o relatório Mas a gente Não tá aqui Pra ficar aprendendo O relatório A gente tá aqui Pra tratar o erro Certo? Como é que a gente Trata esse erro Muito bem A gente vai criar Então Um trycat Essa versão minha Aqui Tá com comentários Certo? Depois Você tem que aprender A montar o bloco Não é aleatório Certo? O que é o bloco De trycat? O bloco de trycat É o bloco Que ou ele acontece Inteiro Ou Do ponto onde ele Interromper Em diante Não é mais executado Isso é muito importante Veja O system Que imprime Um resultado Se der um erro Aqui em cima Ele não deve acontecer Porque você não tem Resultado De crime Certo? Então você coloca Dentro do mesmo bloco De trycat Porque como eu vou mostrar Pra vocês Na hora que der o erro Aqui Ele pula daqui Com o cat direto E não faz mais nada Do que tem embaixo Certo? Então Você tem que projetar Isso direito Porque tem uma net Que faz isso aqui E bota um print line O resultado Aqui embaixo Se você tratou o erro E não interromper a execução Ele vai continuar o problema Porque isso se chama Tratamento de exceção Você tratou ela Você não parou o programa O ideal Pra quem faz um sistema robusto É que o sistema nunca pare Certo? Porque você imagina um usuário Lá Tá usando o sistema Tá usando o sistema Explode Tá no caro Nogófico Certo Na cara dele Ele não vai saber o que fazer Concorda? Então Você tem que Nunca parar o programa Só que você tem que saber Quais são as coisas Que você não vai fazer Porque deu erro Por exemplo Nesse sistema Se ele está dentro do bloco Quer dizer que ele não será feito Tão logo Que o erro aconteça Todo mundo entendeu isso? Ele dá um diante pro catch Nada que ele dá um diante pro catch Ele vai olhar Se o erro que aconteceu Se encaixa na classe Ou na subclasse Do que está indicado Pode ser aritmética excétil Ou pode ser algum herdeiro Ele aceita qualquer um Ele usa a hierarquia Não precisa ser a classe exata Certo? Então ele vai ver Esse erro que aconteceu Ele se encaixa em aritmética excétil Encaixa Beleza Então ele vai tratar aqui dentro Não encaixa Ou É um herdeiro de aritmética excétil É um herdeiro Beleza Também vai tratar aqui dentro Não se encaixa em aritmética excétil Aí ele vai se comportar Como se não tivesse try-catch Certo? Ele vai estudar Que ele tomou os herdeiros Na sua tela Diga Professor Tem como fazer Try-catch Até na No uso normal Porque quando eu citava O erro Aquele lance de ler No arquiteto Daquele teclado Certo A maneira que eu vou Certo Para contornar Problemas É o salário Principalmente Try-catch Que Eu usei uma sobrecaso Lá no toolkit Se não encontrasse O movement.csv Ela sai No higher reception E no catch E é por causa do teclado Isso é uma excelente pergunta Isso é uma excelente pergunta Porque tem muita gente Que acaba fazendo isso A resposta é Você não deve usar Try-catch Para fluxo normal Do programa Não deve Funciona Funciona Vai funcionar Não vai acontecer Nada de errado Se você usar Try-catch O que ele está falando É o seguinte Você consegue Quando você aprende A gente vai aprender A programar O try-catch Você consegue Perceber Eu vou usar o try-catch Para fazer meu programa Na hora que eu quiser Desviar Eu uso o try-catch Não façam isso Por que não? Não é porque não vai funcionar Não é porque vai dar erro É porque ninguém faz isso E ninguém está esperando Que ninguém faça isso Então se você fizer um código Que alguém for olhar E tiver esse negócio O cara vai ficar louco Vai ficar perdido O que esse cara está fazendo? Certo? Então não se usa try-catch Para fluxo normal de execução Só se usa try-catch Para eventos inesperados Só Sim Acho que é uma coisa Que eu peguei Da próxima matéria Se eu usava Exatamente isso Eu acho que era Para end-of-file Exception Para usar isso É O end-of-file Na minha visão pessoal Não é uma exception Certo? Agora Tem gente que simplesmente Deixa acontecer a exception Captura e termina o programa Eu nunca uso exception Para coisas que são Estão previstas No fluxo normal Do meu programa Eu nunca uso Certo? Então se eu sei Que tem uma hora Que o arquivo vai acabar Eu não uso exception Para testar o fim do arquivo Eu testo Porque tem todos esses comandos Tem o fluxo regular Tem que você testar Se o arquivo terminou Tem que todos Deve ter o fluxo regular Então O ideal é você fazer assim Tá? Tudo bem? Mas foi uma boa pergunta Porque sempre aparece gente Que acaba usando o pré-catch Para fazer coisas Que não são para o pré-catch Não tinha pensado Para tomar o pé claro Não tem que ser do pré-catch Não tinha pensado Para tomar o pé claro Você testa Se a variável Existe ou não existe Aqui no módulo Claro Ele vai te ver Então dá um array Pelo tamanho do array Se só tiver dois Você já sabe Que o terceiro é um array E é só isso Dá para fazer da forma normal Você não precisa fazer da forma Try-catch Tá certo? Até porque o try-catch Isso é uma outra coisa Vocês vão ver Que é uma forma Que não é recomendada Até mesmo Ela só existe Porque é a única forma De se tratar a exceção Mas ela faz um negócio Que antigamente A gente chamava de go-through Era um jump Para um operário do programa Vocês não viveram isso Porque graças a Deus As linguagens que faziam isso Elas desapareceram do planeta Tá certo? Mas quando eu aprendi a programar A gente usava isso Quem estuda Assembly Ainda usa isso No Assembly você ainda usa O jump Você pula de um lugar para o outro Que aí também Você não está querendo fazer Provação estruturada Em processador Mas na minha época A gente usava muito Esses jumps Tá certo? E aí surgiu O que a gente chamava De programação estruturada Vocês nem sabem Talvez não seja Porque vocês não sabem O que é não estrutural O não estruturado Era anterior a isso Tem um lugar Com a primeira versão Do Cotran Que eles não tinham Algumas estruturas Que permitissem Você fazer as coisas A não ser usando Esses jumps Era quase impossível Em um programa Quase impossível Era assim Era uma tragédia Em um programa Certo? Eu me lembro uma vez Que eu fui contratar Para converter um programa De Fortran 4 Para Fortran 77 Não sei nem Se eles investiram em Fortran Não façam questão Então Quando eu tive que fazer isso O 4 Ele não tinha As estruturas de promoção Eu pedia dias Para entender o que o cara Fez Porque era um janto Para ficar de novo Para lá E você não sabe O que o cara Está querendo fazer Aquilo ali As estruturas Repetição Condição Elas são muito claras Você lê E você sabe O que o cara Está fazendo ali Por isso É por isso que a gente Também não deve usar A triquete Porque ela é um janto Tá? Bom Vamos ver agora Como isso se comporta Está certo? Então vamos lá Vai acontecer o erro aqui Não é? Ele vai pular para cá E essa variável Vai receber uma instância De um objeto da classe A equilíbrio de T7 Então essas classes Elas não são só Classes de fachada Elas têm objetos Dessa classe E o objeto Dessa classe É um objeto Que tem todos os detalhes Do erro Certo? E aí eu posso Por exemplo Pedir para o objeto Qual foi a mensagem Associada para ele E a excrimir na tela Através do método Que é message Certo? Então vamos brincar aqui De colocar uma divisão Por zero Seis Zero Então Ele imprimiu A mensagem Você está vendo? Né? Ele imprimiu a mensagem Tá? Porque Aqui você está vendo Que ele não é certo nem nada Isso é uma exceção Considerada tratada Ele imprimiu a mensagem Por que mensagem vermelha? Por causa do ELL Vocês estão vendo Que tem duas formas De sair no console System out E system air O system air Vocês devem usar Para notificação de erros Tá certo? Por que? Porque tem sistemas Que redirecionam o system air Para o arquivo de log Interno dele E aí você pode acompanhar Depois Futuramente Você pode analisar Os erros De vez Então Todo esse for erro Joga no air Não joga no out Tá? No eclipse Ele vai jogar no console Só que vai jogar de vermelho Tá? Bom O que que vai acontecer Se eu colocar uma letra? Vai mudar Na curso Mesh Etc É um tipo diferente De exceção Ele vai dar Por duas razões Primeiro Porque é um tipo Diferente Certo? E segundo Porque A parte do meu governo Não está dentro Do dry catch Certo? Eu poderia botar um teste No caso O teste No caso Run Pilot Session Boa Vamos pensar O caso geral Eu falei pra vocês Que Ele captura Classe E subclasse É verdade Se ele captura Classe Parou Por exemplo Por exemplo O cara digitou No zero Certo? E qual é o correto? O correto É que você Trate o erro E Mas Você diga pro cara Olha Os valores são inválidos Digitem na Na hora Note que O erro Se eu coloquei No erro Mas a mensagem Digite novamente Eu coloquei No alt Tá? Pra o usuário Ver essa mensagem E saber que ele tem Que digitar o nome Novamente Aí o que que eu fiz Aqui? Eu fiz um loop Tá vendo? E esse loop Só vai sair Quando o cara Digitou certo Note que Pra o cara Pra o loop Funcionar O concluído Tem que virar True Ah, né Mas mesmo que o cara Se tá zero Não vai vir a true aqui Não Não por quê? Você vai Não sei se você vai Porque ele vai Por lá Daqui pra cá Tá certo? E ele não vai Ir a true aqui Tá certo? Essa técnica É muito usada Não é Uma Um arranjo É usada Assim mesmo Então aqui eu Deu certo E aí eu dou Você tem que fazer Os perceptions Lidar com o erro Tem que ter uma saída Tá certo? Não pode ser parar o programa Parar o programa Não é uma saída Tá certo? Ah, eu tô tentando É um negócio É um negócio No dia Que o negócio Não tá vindo Tá certo? Técnicas que podem ser usadas Ou dar uma mensagem Pro usuário Olha, eu não consegui Lir o arquivo Mas aí você volta Pra tela inicial Você não sai Do programa Certo? Ela pode tentar de novo Pode ser que ele tenha Escolhido um arquivo Errado Que não tá acessível Sei lá Não é? Se for um programa de rede Tem gente que usa timer E tenta X vezes Certo? Então você tem que lidar Com o erro Certo? Bom Agora vamos ver A solução Duas soluções Uma É que eu fiz assim O que eu fiz? Eu coloquei Os dois Dentro do tri-catch Certo? E eu coloquei Dois cats Eu posso colocar Dois cats? Posso Tá? Agora vocês tem que Tomar um cuidado Quando vocês colocarem Dois cats Certo? Vocês tem que olhar A hierarquia deles Por quê? Se vocês olharem A hierarquia Do number Format Certo? Você vai ver Que ela é paralela Ao antimédico Então tá tudo bem Certo? Agora você tem que Tomar cuidado Pra não colocar Uma mais genérica E depois uma Que é uma especificação Dela Por quê? Porque ele vai Pela ordem Para no primeiro Que cair Certo? Então se você Bota uma mais genérica Na verdade Ele vai bater Naquela primeira Que é mais genérica E vai cair naquela Mesmo que você tenha Uma mais específica Embaixo Se você quiser Tentar A específica E a genérica Você tem que Botar a específica Primeiro Se não atender A específica A genérica Embaixo Ok? Esse caso Não se aplica Porque ela Função nem mais A genérica É mais específica Da que a outra Ela só Embaixo Tá certo? Então Oi? De o quê? Tia e sobrinha É, tia e sobrinha Exatamente Boa Então aqui Agora Ele vai pegar As duas Certo? Se eu errar Pela divisão Por zero Ele vai fazer Aquela coisa Que vocês já conhecem Ele vai Erro na conta Tá vendo? Ele entrou nessa aqui Se eu errar Porque eu coloquei Letra Ele vai dar erro Na conversão Tá vendo? Então eu tô tratando Né? As duas coisas Tudo bem Vamos ver agora Essa outra questão Que ele falou Sandro É isso? Sandro? Márcio Márcio Nossa Não sei por que Eu acho que você é Sandro Márcio falou Que é A possibilidade De usar Uma classe genérica Tá? Olha Vai funcionar O que vocês acham? Vamos olhar A hierarquia Vamos ver Onde está A exception A exception Está aqui em cima Ele engloba O arithmetic E o number format Então ele pega Os herdeiros Não pega? Se ele pega Os herdeiros Posso usar ele? Vamos testar aqui Então Está todo mundo olhando Para mim desconfiado 6 e 0 Funcionou Você está vendo Que ele não deu O E7 Ou ele tratou Né? Vamos dar A E 0 Funcionou Pergunta Pô André Mas Se isso resolve Para que você me mostrar Aquele outro Né? Estou perdendo O meu tempo Não sei que eu vou dar Um tratamento específico Bom Se eu quiser dar Um tratamento específico Essa é uma razão Tá certo? Na verdade A recomendação É a seguinte Eu estou pedindo Para vocês Umas coisas Que às vezes Eu confesso Que eu também Faço uma transgressão A isso Inclusive os exemplos Que tem aí Tem vários Que tem transgressão A isso Mas assim Vocês nunca deveriam Escrever exceto Certo? Nunca Tá? Você escreve exceto Porque você está dizendo Assim Ah Não quero saber O que está acontecendo Não Não Vou para frente Mas não quero saber O que está acontecendo Exceto pode ser Qualquer coisa Tá certo? Significa que na verdade Você não está tratando A exceção Você está me enrolando Né? Então É Eu tenho vários exemplos Eu confesso Que eu também Estou criminoso Nessa área Todos que sejam Incitam exceto Exceto esse Que é para explicar O uso desse Certo? Eles não deveriam Estar assim Certo? Só tem um caso De um sistema Que eu É Uso O exceto Que é o seguinte Quando vocês aprenderem A construir uma plataforma Verdadeiramente Robusta Você faz Um error manager O cara Ele Ele monitora tudo E ele controla Tudo por conta dele Certo? Aí esse Error manager Ele pode pegar Todo o exceto Puxar para ele E ele Ele dá para um negócio Aí tudo bem Mas fora isso É melhor você fazer Da forma tradicional Tudo bem? Os mais específicos Tá Legal Mas tem mais coisa A gente só está começando A brincadeira Oi Oi Antes que eu mostro A minha É porque tem Até um erro Que eu cometi Quando eu expliquei isso Que eu falei que Erros estariam na esquerda E Exception Na direita Na verdade é o seguinte Exception É toda a galera Que você consegue lidar com ela No corpo do seu programa Em já Você consegue capturar E lidar com ela Erro Vai ser coisa Que Você não conseguiria lidar No programa Porque pode ser um problema No Vamos imaginar Algum problema De erro de memória Algum problema Que O sistema O inconsistência No bytecode Qualquer coisa Que o sistema Ele não vai conseguir Casturar E lidar com aquilo Tá certo? Aí Ele tem essa categoria Tá certo? No fundo Eu não sei A fundo Exatamente Como Porque O já Certamente Era E os aqui Provavelmente Deve ser Para você Ter depois Logos Do que aconteceu Mas Ele não está Na classe Que você consegue Capturar E Até onde eu sei Pelo menos Tá certo? Se tiver algum Algum momento Por aí Não É um negócio Que eu nunca Eu nunca trabalhei Com isso Eu nunca trabalhei Com erro Não sei se é uma coisa Que você precisa Se preocupar Se você Estiver lidando Com A parte De programação Tá vendo? É Uma aplicação Reasonable Application Então Error Provavelmente São coisas Que realmente São tipos De erros Que não São Tratáveis Ou que são Difíceis de tratar Porque você Teria que tratar Em outros níveis No Java Bom Legal Aqui eu estou mostrando Que existe uma documentação Chamada Java Dox Tá? E nessa documentação Java Dox Vocês vão encontrar Essas hierarquias Está tudo lá documentado E aí você consegue ir lá Buscar isso aí E entender Né? Em que Porque vocês estão vendo A importância De você conhecer Essas hierarquias Para poder gerenciar Os erros Da sua aplicação Tá? Bom Então Eu mostrei Para vocês A hierarquia Né? Então Se eu capturar Uma exceção De uma superclasse Eu também capturo Todas as Exceções Herdeiras Tem um outro Exemplo aqui Para vocês verem Você também consegue Fazer uma coisa Assim Ó Isso pode ser Aceitável Se você Tiver Tratamentos Específicos Para tudo Que você sabe Que Está no seu radar E deixar Uma ali Para Sei lá Exatamente Então Aí Eu até diria Que é aceitável Então Note que Aqui Eu só usei Na verdade O correto Seria o Number Format Eu divido Mais zero E deixar o Assetion Para o que mais Ocorrer Mas aí Eu não ia conseguir Reproduzir Nem por eu Que tivesse Nessa categoria Então Eu fiz Então eu fiz Só para vocês Verem como é Que é Notem Que eu primeiro Coloquei O mais Específico Que é o Number Format E a seta Aí depois Eu coloquei Mais genética Para pegar O resto Está certo? Oi Quando você Colocou a Divisão por zero Só fala que o a É cada Mas Dá para não falar Depois Você colocou a Divisão por zero Falando que Tem dois erros É Na verdade Você não consegue Capturar a divisão por zero Não pelo a Sétimo É o seguinte O divisão por zero A Sétimo Surgiu porque ele Fez a divisão Como você Digitou um A Ele não vai fazer divisão Ele não vai ganhar Sétimo Ele errou Antes de tentar Fazer a divisão Entendeu? Aí se você Fosse tratar Isso Você teria que Tratar Na formação Normal Checando Se é zero E não E pelo a Sétimo Entendeu? Você entenderam Essa pergunta Ele perguntou Se poderia pegar Os dois Sétimos Na verdade Não Porque ele não Vai chegar No segundo Sétimo Antes de falar Desse Eu não Expliquei Esse Há certas Situações Que eu até Nem coloquei Aqui Mas Há certas Situações Em que você Quer fazer Um tratamento Geral E depois Você quer Tratar Especificamente Por exemplo Deixa eu Mostrar aqui Digamos que Você colocou Assim System Vamos imaginar Que você fez Essa mensagem Para todos os usuários Então eu vou botar No alt Tá certo? Houve Um Erro No cálculo Tente novamente Por exemplo E eu quero Que essa mensagem Ela seja Mostrada Para as duas Classes Certo? Mas depois Que eu fiz Alguma coisa Eu quero Fazer tratamentos Mais especializados Aí nesse caso A forma é Eu posso Testar Se meu Objeto Erro É a variável Que recebeu Objeto É instância Na classe E tal E aí Eu faço O tratamento Especível Certo? Entenderam? Bom É Esse aqui É aquele Que eu falei Do mais Especível Que vai Elétrico Então Debaixo Vai Capturar Tudo mais Todo mundo Entendeu Esse? Tá Agora Vamos Para outro Esquema Vamos Falar Da pilha E o Que É a Pilha Bom Às Vezes Você tem Um metro Chama outro metro Chama outro metro Tá certo? E Para Para Potencializar O tratamento Do erro O que acontece É que Às vezes Você não quer Cada módulozinho Que está tratando O erro Tá certo? Você quer ter um cara Em cima Que recebe os problemas E vai tratando Só ele Todo mundo Ou Um subcário Mais genérico Então O Java Como as linguagens de programação Em geral Orientadas ao objeto Elas tem uma pilha De erro Que é o seguinte Imagine Que o main Chamou Um metro Módulo Divide Certo? Uma função Divide E é esse método Que faz a divisão Tá? Então o main Chamou ele E ele faz a divisão Tudo bem Então O que que vai acontecer? Vamos colocar aqui Seis E zero Eu não tratei Certo? Se eu não tratei Ele deu o exception Só que Se ele deu o exception Ele está me mostrando A trilha Que foi seguida Certo? Então O que ele estava dizendo É o seguinte O erro Começou Na No módulo Divide Tá vendo? Na primeira Da pica Na linha 31 Só que Esse cara Não tratou Como esse cara Não tratou Ele não para O programa ali Ele sobe Para quem chamou ele Certo? E fala Cara Não erro Você tem uma solução Para isso? Aí o cara Que chamou ele Ele pode ter um fly Você tirou para ele E trata E essa cadeia Ela continua Até chegar no MEN Certo? Se chegar no MEN E o MEN Não tratar Aí o erro explode Na tela Então aqui Aconteceu exatamente isso O divide Não tratou O erro foi para o MEN O MEN Recebeu A batata quente Na linha 22 Também não tratou Aí o erro Estou na tela Certo? Então ele vai mostrando A trilha Que foi percorrida Tá? É... Eu nem sabia Que esse negócio mexia Nossa Agora fizica Aqui Tá bom É... Aí Vamos ver Como tratar isso Eu posso tratar isso Então Deixa eu mostrar Primeiro Como é que funciona Aqui Ilustrativamente Isso assim A gente chama A exceção Na pilha de chamadas Tá? Então o que acontece É que o MEN Chamou o divide E o divide Teve um exception Sem trycat Aí ele avisa o MEN MEN Você tem um jeito De resolver isso? O MEN Não conseguiu resolver Dá um erro Tá certo? Se o divide Tivesse trycat E tratasse a exceção Do A Tá certo? Ele não repassaria A exception Pro MEN Ele trataria lá dentro E ficaria contido nele Tá certo? A outra forma De resolver isso Não tá nessa ilustração Mas é o que tá Nesse código aqui Qual a outra forma? Então deixa eu ver Se eu tenho aquela Que eu acabei de ilustrar aqui Que na verdade Deveria ter sido mostrado Primeiro Não Não tá aqui Não tá aqui Mas basicamente Seria assim Eu poderia ter colocado Os trycat No divide E aí eu não precisaria Tratar no MEN Basicamente Mas eu também posso Decidir Que eu quero Tratar no MEN Então nós Eu chamo o módulo Do divide Tá vendo? E faço o trycat aqui Vai funcionar Do mesmo jeito Igualzinho Por quê? Porque o divide vai dar O erro E não vai conseguir terminar Aí o divide vai fazer o seguinte Ele vai parar No ponto que ele tá Certo? Ele não vai continuar A execução dele E ele vai retornar Para o que chamou ele Com a E7 Certo? Aí o cara que chamou Se ele tiver trycat Vai cair no catch E aí ele vai Tratar a exceção Então aqui vai funcionar Igualzinho Tá certo? Se você fizer aqui 5, 0 Ele Deu Aí eu mostro Que isso aqui Se você tratou A A A coisa Ele depois que você tratou Ele continua o programa Tá certo? Ele não para mais Certo? Quando que ele para É se ninguém Tratar a exceção Se eu tiver um teste 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 Ninguém tratar Ninguém passa Certo? Nenhum nível De vermelho Ele sai andando 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 Tentando achar Alguém Ninguém tem Aí ele passa Certo? Aqui Aqui Tudo bem Aqui Eu estou mostrando O seguinte Gente Bom Na verdade Tem aqueles de 3 livros Aqueles de 3 livros Estão em algum lugar Daqui a pouco A gente chega A gente tem 3 livros Mas antes de chegar A gente tem 3 livros Eu posso É Tem duas coisas A primeira coisa É o seguinte Eu posso Documentar Que o meu método Vai Gerar Uma exceção Certo? Documentar Escrevendo Trous A gente Médica É certo Na hora que eu documento Isso é importante Porque quem tem que estar fazendo o código Vai saber Se aquilo pode acontecer E que ele vai ter que dar o catch lá Isso Eu vou mostrar daqui a pouco A definição Da forma como você construir Você pode fazer o Java Para obrigar o cara A fazer o trial Você pode obrigar Tá? Mas por enquanto Eu não estou obrigando Eu estou só documentando Dizendo Olha Tem esse cara aqui E isso é importante Porque ele Quem está chamando Vai estar ciente Que tem essa exceção Que vai querer tratar Essa exceção Tá? Ok Então aqui Vamos para uma documentação Aí Existe um processo Tá certo? Em que eu posso Gerar uma exceção Eu gero Porque eu quero Notificar um comportamento Inesperado Certo? Essa técnica Essa técnica Que eu posso Eu gerar Uma exceção Ou eu Notificar um comportamento Inesperado Muitas vezes É usado Para fazer Um refactoring Na exceção Quando eu passar Para cima Por exemplo Suponha Que eu quisesse Traduzir a mensagem Para português Tá? Então eu uso Essa técnica Aqui Trow here Significa que Eu estou gerando Uma exceção Tá? Estou gerando Uma nova exceção Aí eu tenho que dizer A classe Então você vê Que eu tive um objeto Dessa forma E esse objeto Ele recebe Parando Que é a mensagem Que vai ser usada Nesse caso O que eu fiz? Eu Traduzi a mensagem Coloquei em português Tudo bem? Aqui eu também coloquei Um negócio Para que serve O FILE Certo? Para que serve O FILE Vocês estão vendo Que tem essa Isso é muito sutil Vocês tem que prestar atenção Vocês estão vendo Que tem essa mensagem Aqui Né? E veio depois Do trycat Né? E eu disse Para vocês Que se o O erro Foi tratado Né? Ele vai executar Esse cara Tá certo? É certo Se eu der Um throw Porque se eu der Um throw Ele derrompe A execução Daquele ponto Que eu dei O throw E sobe Então ele não vai fazer Esse cara Aqui embaixo Essa cooperação Ele não Só que aí Se eu der Mais caro Eu quero Que tenha Algumas instruções Que mesmo assim Sejam feitas Mesmo que eu faça O throw Vai ser o FILE O FILE O FILE Ele vai ser executado Mesmo que você faça O troco Ele vai ser executado Então vamos ver Se o programa funciona Situação Número 1 Eu não fiz divisão Por 0 Tá? 6 E 3 Vocês estão vendo Que ele sempre Vai no FILE Acontece o que aconteceu Então Aqui foi feito Tudo normal Mas ele vai no FILE Mesmo assim Tá? Aí ele fala Operação realizada Por sucesso Então ele Põe esse Sistema Sistema Aqui Também Porque foi tudo bem Certo? E Mostrou o resultado Da divisão Agora vamos fazer Uma divisão Por 0 Note que Ele foi no FILE Mesmo assim Como eu disse Mesmo com o throw A garantia De que ele vai executar O FILE Certo? É claro que você tem que ser inteligente Para não fazer nada Que dependa do resultado Que estava Do try Mas ele não foi nesse aqui Tá vendo? Ele não foi nessa operação Por que não? Porque O tratamento de exceção Continua a execução De qualquer caso Menos se Você der um novo throw Lá dentro Que é o que eu fiz aqui Tá? Nesse caso não fiz Vai continuar Porque você deu um throw Todo mundo entendeu? Nós que agora Agora Ele Traduziu a mensagem O cara de cima Ele continua Funcionando Do mesmo jeito Que ele funcionava Tá? Ele só mostra O get message Mas como eu Traduzi a mensagem Ele mostrou a mensagem Em português Tá claro isso aí? Todo mundo entendeu? Não é lindo isso? Não é lindo isso? Eu não estou emocionado Eu vou dedicar a minha vida A fazer septum Agora Não? Ah Bom Esse aqui Tava fora da ordem Mas esse aqui É com três níveis Mostrar? Esse aqui Eu fiz Eu forjei Três níveis Só pra Só pra vocês verem Três níveis Então esse chama O imprime O imprime Chama a divisão E imprime o resultado E tem a divisão Aqui é pra mostrar Aqui Se der errado Aqui Ele vai mostrar Nessa pilha Os três níveis Ou seja Ele vai mostrar Isso aqui Ó gente O main Chamou entrada O entrada Chamou Na verdade Não é entrada Tá com o nome De imprime O main Chamou o imprime O imprime Chamou o divide Tá certo? Gerou um reception Não achou Handler Veio pra cá Não achou Handler Veio pra cá Tá certo? E aí Ele vai explodir Na tela E vai mostrar Pra você A sequência Tentei esse Tentei esse Tentei esse Ninguém resolveu Deu erro Tá? Se alguém tiver Tri-Cat em qualquer Ponto do caminho Você resolve O problema Tá certo? Por exemplo Aqui eu coloquei Um Tri-Cat Em algum lugar Não Esse aqui Eu não coloquei Tri-Cat O que é esse cara aqui? Ah Eu coloquei O par-sint Dentro do terceiro nível Isso é pra mostrar Que a partir daqui Ele passa a ter Os dois problemas Né? Ele passa a ter As duas possibilidades E aí Se eu fosse fazer Um tronzo Eu teria que fazer Tronzo das duas coisas Ou assim por diante E esse aqui Ah Bom Então Beleza Mostrei os casos Agora Vamos falar o seguinte Imagine Que você quer criar A sua exceto E isso é bem comum Tá certo? Porque pode ter Um conjunto De coisas No seu sistema Que podem Dar errado E você E você vai Ter que usar Excetimos Para isso Vamos dar um exemplo Ah Tem lá A caverna Do Ulcus E o cara Usou um Caractere Que não podia Ser usado Tá? E eu não sei O que fazer Com isso Eu posso Nesse caso É um comportamento Inesperado Eu posso Decidir De duas maneiras Eu posso Ou eu Lá no teste Lidar com isso Eu posso Porque pode ser Até mais fácil Mais simples Fazer assim Mas pode ser Que aquela coisa Errada Injabilize Eu continuar Fazendo aquele processo Eu posso Decidir Que aquele caractere Errado Eu não vou Mais imprimir A caverna Não quero fazer Nada E esse pode ser Um exemplo Que você quer Gerar uma exceto De um problema Que não existe Na hierarquia Do salto Você está Encontrando um novo erro Certo? E você quer Gerar um erro Uma exceto Por causa disso Certo? Então você pode Criar A sua Própria Exception Eu criei Uma exceto Bem Imbecil Aqui Certo? Mas é só Porque ela é fácil De criar Vamos supor Que se você Pedir para dividir Por um Essa divisão É inútil Porque qualquer coisa Dividida por um É ela mesma Tá? Ah não é Mas vai ter Cara É imbecil É imbecil Eu entendi Que é imbecil Mas é só Para ilustrar Tá certo? Porque tem Caso Que pode ser Que dê um Porque o código É É É É É É só Para ilustrar Um exemplo Imbecil Então Eu quero Criar a minha Exception Chamada Dividão inútil Certo? O que eu faço? Eu dou public class Dividão inútil Extends Aí Tem uma questão ali Eu posso dar Um extends Exception Certo? Que é o geral Tá? Mas Eu também posso Olhar essa hierarquia E pensar no que é Checked and unchecked É sério O que é Checked and unchecked? É Se você Criar Sua exceção É dentro de uma categoria Que vai ser verificada Como eu vou mostrar O Java O Java Vai obrigar O cidadão Que está usando Colocar o try catch Tá? Tem algumas Operações Do próprio Java Que são checkered Por exemplo Se você mandar É Abrir o reativo Ela é checkered Se você não botar o try lá Ele não deixa Ele fica enchendo Sua paciência Você tem que botar o try Senão Você não consegue Comer Então ela é só checkered Divisão por zero É um checkered Concerto? Então O checkered Ele só Ele já colocou o passade antes Se você Declarar o try catch E o unchecked Não precisa ser tratado Mas se acontecer Vai interromper a execução Do problema Como é que eu faço Checked E o unchecked? Bom Sempre certo Para herdeiro do excesso Que eu acabei de fazer Ele vai ser checkered Significa Que o cara Que está criando O programa Vai ser sempre obrigado A colocar o try catch Certo? Se eu fizer Dentro de And on time Sector Ele vai ser Unchecked Significa que O cara não é Obrigado a colocar O try catch Tá? Então é basicamente Isso aqui Olha Esse cara é checkered Tá vendo? Eu criei aqui Um programa Que funciona assim Ó Vamos ver como é que ele funciona É o mesmo programa Eu chamei o divide Só que aqui dentro Eu testei Se o y for 1 Ou seja Se o denominador for 1 Throw new Eu estou gerando Então eu posso gerar uma exception Não é só repassando uma exception Eu posso gerar uma exception Porque eu decidi Que naquele momento Aconteceu uma coisa inesperada Tá? Esse exemplo É um exemplo estúpido Primeiro porque Eu não deveria tratar isso Como uma coisa inesperada Pra começar Tá certo? Não é uma coisa inesperada Eu poderia dar uma mensagem Mas Foi só uma simplificação absurda Pra vocês Entenderem como é que funciona O mecanismo Tá? Então eu dei um Throw new Divisão inútil Essa é uma divisão inútil Bom É Nesse caso Eu sou obrigado A dizer que ele tem O throw Divisão inútil Por que eu sou obrigado? Porque Essa Exception Ela é Certo? Tá? Como ela é Certo Ela tem que ser Declarada no trono E o cara Que tá usando ela Vai ser obrigado A colocar Quer ver? Tá vendo que você tem um try Aqui eu dei Da forma que eu não Deveria ter feito Eu dei um exception Ou um erro Mas tudo bem Vamos lá Play Vamos botar 6 1 Esta divisão É inútil Tá certo? Por que que ele deu isso? Ele deu isso Tá certo Tá parecendo que eu não Tratei a exceção Mas eu tratei É porque aqui eu dei O free stack trace O free stack trace Ele mostra A A A lista Dos erros Que é igualzinho Quando você não trata Vai ficar parecendo Que você não tratou Deixa eu Deixa eu mudar isso aqui Só pra vocês não ficarem achando Que eu não tratei a exceção Ocorreu Um erro Veja a pilha Veja Veja O rastreamento A seguir Então Vamos lá 6 1 Vocês estão vendo que eu estou tratando o negócio É que o print stack trace Às vezes você quer ver o print stack trace Ele mostra pra você Tá certo? Agora Ah André Quer saber? Não vou tratar nada não Eu vou apagar isso aqui E vou apagar isso aqui Ele tá dando um erro ali Tá vendo? Ele já deu erro Por que que ele deu erro? Porque ele disse que você tem que Tratar o divisão Porque ele é Checked Certo? Se você fizesse herdeiro De runtime reception Aí seria Tudo bem? Todo mundo entendeu? É Quando você deve colocar uma exceção como checker É uma ótima pergunta A exceção ela tem que ser checker Quando você tem certeza Que o cara não vai conseguir prosseguir no programa Sem tratar aquilo ali Tá certo? Então por exemplo Por que que É Abrir um arquivo É checker Certo? Porque se você abre o arquivo E ele não consegue abrir Certo? Todo o resto Não vai funcionar Porque você vai tentar ler um negócio Que não vai ser lido Ou você vai ter Não vai funcionar Tá certo? Então o cara que implementou A classe de arquivo Ele sabe Que Não tem como você não tratar aquilo Não existe Que você pudesse não tratar Porque não existe Como manipular o arquivo Sem ele estar aberto Então ele escreve o checker Porque ele diz O cara vai ter que tratar isso aí Certo? Praticamente Que outras pessoas Estão É subjetivo Eu concordo com você Tá certo? Por exemplo Divisão por zero É subjetivo Por que divisão por zero Não é checker? Teoricamente todo mundo Deve ser checker Porque ele vai parar Tem o programa Tá certo? O que eu acho Que a equipe do Java Chegou É que tem cenários Que você tem certeza Que aquilo não vai acontecer Porque não faz parte Do cenário Tá certo? Por exemplo Eu não estou pedindo Para o Suá Entrar um número Sou eu que estou gerando Aquele número Então eu sei Que ele nunca vai ser zero Porque eu estou gerando De alguma razão Então eu não preciso ficar Porque assim Se você pegar só a parte A gente médica Tem uma paulada de coisas Que podem acontecer Certo? E checar tudo Ia ser Você não ia conseguir programar Tá certo? Então tem cenários Que você sabe Não, essas coisas aqui Não vão acontecer Porque estou trabalhando Entendeu? Por exemplo Eu converti um número De inteiro Para stream E depois converto de volta Porque eu passei Por sua mensagem Eu sei que não vai dar problema Na hora de converter de volta Porque eu gerei Daquele dia Então eu tenho certeza Agora Abrir arquivo Você nunca consegue garantir Que não vai dar problema Nunca Entendeu? Porque o teu código Não tem controle sobre isso Está fora do controle do teu código Porque o arquivo Pode não estar lá E aí Vai dar erro Então é um negócio Que não tem como você Ter garantias No teu código Que aquilo não vai acontecer Certo? Aí o cara Obriga você A lidar com o problema Entendeu? Agora Eu concordo com você Que é sutil É uma decisão sutil Né? Tem casos Que vão ficar ali Num espaço Meio nebuloso Ali no meio Né? E certamente Vai ter um monte de gente Que não vai checar coisas Que devia checar Esse por exemplo De conversão Pra Pra número É um erro clássico Um monte de gente Não verifica Que sempre está sabendo Oi? Você falou que A exception De superface Sempre vai ter checar Qual é a mais alta Que é um checar? Não, não Não é assim Não é assim É É meio estranho Isso no Java Tá certo? Mas é assim Qualquer coisa Que você quiser Direto debaixo De exception Você vai direto De baixo de exception Ele é checker Tá certo? Agora já existe Uma classe Chamada run-time exception Que ela foi declarada Como un-checker Aí qualquer Deiro dela Vai ser un-checker É assim É meio estranho Porque tem O un-checker De redeiro de checker Mas é assim Entendeu? Ah, eu quero fazer De baixo de un-checker Você faz redeiro De runtime exception Aí não vai obrigar você A checar Entendeu? É isso Tudo bem? Mais dúvidas? Não? Bacana Na verdade Eu ainda tenho Uma parte interessante Que eu mostro Como vocês fariam Isso com componentes Tá certo? Mas ao invés De mostrar isso agora Eu vou recomendar Que vocês assistam Eu tenho um outro vídeo Meu Do ano passado Que do meio Para o fim Tem essa parte Dos componentes Porque é opcional Na verdade Eu não tenho assunto novo É só para você ver Como faria isso com componentes E eu não quero fazer isso agora Porque agora Eu quero Lançar para vocês Um lab Para vocês fazerem agora Tá certo? Então eu vou Terminar isso aqui E Obrigado.